Olá amigos do RBtec, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Ricardo e hoje quero passar algumas dicas para você economizar energia no seu computador. E eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas pensam que economizar energia no PC é só desligar o monitor quando ele está ocioso, colocar o computador em espera quando não estiver sendo utilizado ou simplesmente deixar ele hibernar, por exemplo, quando ficar inativo por um determinado período de tempo. E na verdade esse é o menor dos gargalos da questão de consumo de energia num computador. Os dois principais vilões no consumo de energia são um estabilizador e uma fonte de alimentação. Se esses dois itens estiverem em desacordo ou então estiverem sendo utilizados de forma incorreta, o consumo de energia pode ser muito maior do que se você tiver equipamentos de qualidade. E eu quero começar falando sobre o estabilizador. Se você ainda usa um estabilizador para ligar o seu computador, abandona o estabilizador, joga ele no lixo, deixa ele guardado aí no seu armário, faz qualquer coisa, menos utilizar o estabilizador. Isso por dois motivos bem simples. Primeiro, o estabilizador não oferece proteção nenhuma contra surtos da rede elétrica. Praticamente nenhum estabilizador do mercado atualmente oferece proteções realmente funcionais contra surtos na rede. Então ele não oferece proteção. E ainda o segundo ponto, desperdícia de 6% a 15% de toda energia que ele suga da rede principal. Isso quer dizer que de toda energia que ele pega da tua rede elétrica, que você vai pagar, de 6% a 15%, uma média de 10,5%, ele vai colocar fora. De que forma ele desperdicia isso? Em forma de calor. Para verificar, põe a mão no seu estabilizador se você utiliza um. Se ele está aquecendo, é sinal que ele está desperdiçando energia e eu duvido em estabilizador que não aqueça durante sua operação. Quanto mais quente ele tiver, mais energia ele está desperdiçando, porque toda energia que é excedente ou que é desperdiçada, ela é dissipada na forma de calor. E o segundo item de suma importância para quem quer ter uma eficiência muito boa em relação ao consumo de energia é a fonte de alimentação. Jamais utilize fontes genéricas, fontes nominais, aquelas fontes de 50, 40 reais que você compra em qualquer lugar aí na sua cidade. Esse tipo de fonte tem uma eficiência muito baixa, em torno de 60%. Isso quer dizer que da energia que ela suga da tua rede principal, ela aproveita só 60%, os outros 40 também são desperdiçados em forma de calor. Enquanto uma fonte boa, uma fonte de potência real e de qualidade é certificada com um selo chamado 80+. Esse selo garante que essa fonte tem uma eficiência de no mínimo 80%, na pior das hipóteses. Geralmente as fontes certificadas pelo 80+, tem eficiências de 85% a 94%, dependendo das situações. Então como você pode ver, é mais de 20% de melhora no aproveitamento da energia em relação a uma fonte genérica. Outro ponto muito importante em relação a fonte de alimentação é que geralmente ela atinge o pico de eficiência, ou seja, ela vai ser mais eficiente quando ela estiver sendo usada em 50% de carga. Ou seja, se você tem um computador que consome 200 watts de energia, a melhor fonte para você usar no seu computador é uma fonte de 400, porque ela vai operar em 50% da capacidade, atingindo o pico de eficiência máximo que ela pode obter. Outro detalhe muito importante, ligando a fonte em 230 volts, 220 volts, ela vai ter uma eficiência maior do que em 115. Então cuidado com esse detalhe também, se você tem um no-break, vê se tem a possibilidade de ele sair 230 volts dele e não 115, ou então ligar direto na rede elétrica se for 220 na sua região. Ela vai ter eficiência de 2% a 5% melhor se estiver ligada em 230. E outro ponto fundamental é manter a temperatura de operação do seu computador, tanto da fonte quanto do gabinete como um todo, todos os componentes, o mais baixa possível. Quanto maior for a temperatura, pior vai ser o aproveitamento de energia. Ele vai gastar mais energia para conseguir entregar tudo o que o computador precisa. Então procura manter a temperatura em ordem. A essa altura do vídeo você deve estar se perguntando, Pô, Ricardo, falou, 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 deu algumas dicas, mas não deu nenhum exemplo prático de como isso pode realmente me ajudar a economizar energia. Pois então agora eu vou ilustrar através de um cálculo, como você pode, através do abandono do estabilizador e da compra de uma fonte boa, de qualidade, economizar 200 reais por ano em energia. Eu vou utilizar como exemplo um computador que consome 200 watts por hora de energia. E esse computador fica ligado 10 horas por dia, 365 dias por ano. Se você utiliza uma fonte genérica de baixa qualidade e que tenha eficiência de 60%, para alimentar um PC de 200 watts, essa fonte vai sugar da sua rede elétrica 333 watts mais ou menos, porque ela tem só 60% de aproveitamento. Enquanto uma fonte de qualidade que tem uma eficiência de 85%, ela vai extrair 235 watts para alimentar esse mesmo computador, uma diferença de 98 watts por hora no consumo de energia. Se você pegar isso, esses 98 watts, vezes 3.650 horas de uso por ano, dividido por mil para chegar em kilowatts, você vai ter um valor de 357 kilowatts por hora ao ano de economia, só trocando a sua fonte de alimentação. Mas não para por aí, vamos ao estabilizador. Lembra que eu falei que o estabilizador desperdiça de 6 a 15%? Fazendo a média entre esses dois valores, temos 10,5. Se ele precisa fornecer 333 watts para uma fonte genérica funcionar, então ele está pegando da rede elétrica, na verdade, 368, porque 10,5% é desperdício. Então a gente pode dizer que o nosso desperdício com estabilizador, além dos 333 que a fonte pega, é de mais 35 watts, que é o que o estabilizador vai desperdiçar. Pegando esses 35 vezes as 3.650 horas, dividido por mil, nós vamos ter novamente 127 kilowatts por hora por ano. Somando esse desperdício, 127 mais 357, temos 484 kilowatts de desperdício ao ano. Aqui onde eu moro, o kilowatts de energia com impostos está aproximadamente R$0,40. Então se eu pegar R$0,40 vezes os R$484, eu tenho um desperdício de quase R$194 por ano, utilizando um estabilizador e uma fonte de péssima qualidade. Bom, depois desse cálculo, acho que deu para perceber um pouquinho melhor como que funciona um componente de boa qualidade no computador, aliado, é lógico, ao abandono de componentes que não ajudam o seu computador. Daí você deve estar se perguntando, mas quanto custa uma fonte boa para colocar no computador? Uma fonte de 400 watts, que seria desse exemplo aqui, ela custa menos de R$200. Em torno de R$180 a R$200, você consegue comprar fontes boas com certificação 80 Plus e que tenham 400 watts de potência real. Aliado a isso, seria interessante você trocar o teu estabilizador por um filtro de linha, que tem uma proteção maior contra surtos na sua rede. Um filtro de linha bom fica em torno de R$50. Digamos então que você vai gastar R$250 para economizar R$200. Parece besteira, mas em menos de um ano e meio você pagou o teu investimento e a vida útil desses componentes que você compra é muito maior do que um ano e meio. É um investimento que você não vê retorno de um mês para o outro, você vê retorno com o passar dos anos. Mas com certeza vale a pena você investir em fontes de qualidade, filtros de linha ao invés de estabilizadores e abandonar de vez o excesso de energia que você gasta para manter o teu PC funcionando. Em épocas que tanto se fala em sustentabilidade e em TI verde, fica a dica e vale a pena você pensar sobre isso e quem sabe botar a mão no bolso e comprar uma fonte que presta para esse teu computador aí que fica 10, 12 horas por dia ligado. Encerro assim o meu vídeo de hoje. Espero que esse vídeo sirva de dica e de alerta para você que tem componentes de má qualidade para ligar o seu computador e que você, a partir de agora, repense as suas atitudes. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilha ele numa rede social para ajudar na divulgação e sinta-se à vontade para comentar sobre o assunto se você quiser. No mais, meu muito obrigado por acompanhar o RBtec e até uma próxima oportunidade.